Oi, vamos de casinha de canino incluso, coloquei um espelho para vocês conseguirem ter uma ideia de como é que tá aí o céu da boca. Esse canino tava todo guardadinho, tava aí dentro, tá? Aí ele começou a aparecer, é que eu tô puxando, né? Tô tracionando e essa paciente tem a mesma condição do outro lado e o canino também deve tá por aí, tá? Tá vendo que ela tinha um dentinho de leite ali que eu mostrei? Então vamos lá na consulta. Como tem um botão, tá o fio ainda por baixo da gengiva? Não tem jeito, preciso anestesiar a paciente, tá? Então tava preparando, já anestesiei, tô removendo as borrachinhas, porque toda, por que que eu preciso anestesiar? Porque quando eu vou fazer ativação, tem gengiva, né? Em cima do fio, então acaba doendo pra paciente, tá? Tô fazendo o jato pra poder remover um pouquinho de placa e aí a paciente escolheu a mesma cor, colocando a borrachinha e agora tô fazendo aí, ó, a ativação, tá? Pra continuar aí o tracionamento desse canino, tá bem? Ó, prontinho, finalizei a ativação, guardei a pontinha. Consulta realizada e finalizada.